olá pessoal bom dia hoje vou começar o vídeo por aqui mostrar pra vocês como que estão as minhas amespra olha que linda já estão amadurecendo olha pra isso coisa mais linda coisa mais linda gente as amespra e essas plantas aqui embaixo delas no brasil a gente conhece como capim santo cidreira mas aqui no portugal eles falam que é chá de príncipe mas não é isso aqui é uma planta aqui também eu tenho hortelãzinha tem umas rosas aqui já brotando gente pensa no lugarzinho fresco na sombra maravilhosa olha pra isso elas não são doce são assim uma fruta tipo doce e também um pouco azedinha olha aqui tá o meu canteirinho de alho tá ficando a coisa mais linda já tá precisando capinar de novo aqui olha que cenário lindo olha o meu pé de laranja como é que tá lindo tem aqui margaridas olha o botãozinho olha o botãozinho olha a flor da laranjeira gente eu já tenho bastante coisa no nosso quintal para mostrar para vocês porque todo dia a gente faz uma coisa diferente e eu sempre quero estar mostrando e eu sempre quero estar mostrando as roseiras eu tenho bastante aqui aqui não quer demais mais roseira e mais roseiras e mais Aqui tem mais planta, tenho margaridas. O meu jardim de porta, a minha babosa, a minha mudinha de alecrim, que já está aquele tamanho ali, a coisa mais linda do mundo. O meu esposo adora chá de alecrim. O meu tronco de madeira, o meu candinheiro. A minha dama da noite espetacular, linda, cheirosa e maravilhosa. Aqui também. Aqui dentro as minhas mudas de suculentas. Minha flor de maio, ali no pé da palmeirinha também estou fazendo um jardim. Lá na frente também, no pé do alecrim também estou fazendo um jardim. Mais um. E está aqui aquelas coisas lindas. E esse aqui é aquele pé de fruta que eu nunca lembro o nome. É o arpeço. Eu acho que é assim, gente. Arpeço. Olha que linda. Com as folhinhas. Ali está uma avenca. É nova também. É a caçulinha da casa. Chegou essa semana. Está aqui enfeitando o tronco. Eu tenho aqui, gente, não posso falar muito porque aqui é um beçário, né? Tem um pássaro ali deitado no nizinho, então eu não posso fazer muito barulho para não incomodar a mãezinha. Que está ali, não sei se dá para ver. A mamãezinha. Então eu não posso fazer muito barulho para não incomodá-la. Olha. Gente, aqui na minha casa tudo é belo. Olha o tamanho desse cacho de flor. Não é maravilhoso? Olha para isso. Jesus. Coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha só, gente. Esse horário aqui, você só escuta os barulhos dos pássaros. E como eu prefiro mais o barulho do pássaro do que o barulho da minha voz. Olha que outra babosa que meu esposo me deu. Ele foi fazer uma reforma no apartamento de um cliente e estava lá essa babosa. Só que ela estava já quase sem vida, né? E ele trouxe ela para cá. E eu plantei aqui, coloquei na terra. Coloquei adubo de cavalo. E ela já está assim. E olha as minhas amiguinhas. A minha missa roxa. Coisa mais linda. Coisa mais linda. Coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. dá vontade de ficar só filmando. Olha que coisa mais linda. A minha missa roxa de fruta aqui também. Essa aqui, infelizmente, eu não sei o nome. A outra é que eu não lembro. Essa aqui é que eu não sei. Depois eu vou perguntar para o meu esposo. E eu falo para vocês o nome. Ela parece uma fruta do conde. Mas não é fruta do conde, não. Gente, olha o cheiro da flor da ameixa. É um cheiro diferente que não sei explicar. Tem cheiro de mel. E ao mesmo tempo tem cheiro de feijão. Feijão verde. Dá para entender isso. Pois é, pessoal. E por hoje é só. Passei a fazer esse vídeo mesmo. Só para mostrar como está ficando o meu quintal lindo e maravilhoso. E como é uma coisa temporária. As flores, a gente tem que filmar. Porque elas já começam a cair as pétalas. E aí não tem graça. Tem uma coisa linda dessa aqui. E não registrar ela. Pensa como eu me sinto tão feliz no lugar desse. O sossego. Uma paz assim. Ar puro. A presença de Deus. A presença de Deus. Você fica assim. Calma naquela calma. Você só escuta o barulho dos pássaros. Do vento. Dos animais. É uma paz. É uma maravilha. Deus é maravilhoso demais. O mundo é perfeito, gente. As pessoas é que. Faz ficar ruim. Deus é bom o tempo todo. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês estão gostando do meu vídeo. Quero aqui de coração agradecer as pessoas que já estão assistindo. Estão visualizando. Os que estão se inscrevendo e curtindo. Muito obrigada. Agradeço de coração. Eu desejo que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que vocês sejam muito felizes. E por hoje é só. Curte. Compartilha. Deixe o seu like. Se inscreva. E se sinta bem. E que Deus abençoe a vida de cada um. De vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.